12 horas e 41 minutos, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade fica ligado que olha só o que a gente tem hoje aqui ó, a Jenny estava ali, mas daqui a pouco a Jenny entra de novo para poder explicar para a gente, tudo isso aqui você encontra na 13 elefantes da Guilherme Moreira você encontra sombra, tem sombra para sobrancelha, várias paletas de sombra tanto para o dia quanto para a noite tem maquiagem de todos os tipos, para fazer contorno tanto em pó quanto em creme, base, os pincéis e o super kit para você que está aí do outro lado e que é telespectador do programa da comunidade esse kit aqui é para você que assiste a gente todos os dias e já sabe que a frase é 13 elefantes, um novo conceito em maquiagem, então você vai ligar 3307 3950 e quando eu disser alô você não vai dizer alô, você vai dizer 3 elefantes, um novo conceito em maquiagem e vai ganhar esse super kit aqui que tem tudo, nada de ficar despreparada para poder ir para a festa para poder ir para o aniversário, para poder fazer tudo isso, tá? fica ligado você que tem do outro lado a gente está recebendo aqui um pessoal muito importante aqui no nosso programa da comunidade é o Raimundo Godói e o Rodrigo Godói Deputismo nessa empresa, hein? tio e sobrinho, né? nós somos sócios vocês são sócios sócios duas pessoas que são competentes, preparadas, acabaram juntando aí as ideias para poder fazer a Áquila Áquila que show, Instituto Áquila exato que já está em 16 países, Raimundo nos últimos 6 anos trabalhamos em 16 países que coisa, né? Áquila é para voar, né? Voar bastante e aí vocês chegaram agora aqui no Amazonas Áquila gosta muito de árvore e de água por isso nós estamos chegando aqui sejam muito bem-vindos, viu? a inauguração é hoje, né Rodrigo? a inauguração é hoje, hoje à noite no Palácio Rio Negro que show, olha só gente a Áquila, para você que tem do outro lado, é uma empresa de gestão é uma empresa de resultados ela viabiliza nesse momento de crise que as empresas tenham, apesar de toda essa dificuldade política e econômica que nós estamos vivendo no Brasil que as empresas se mantenham com resultados positivos sabe como foi que a Áquila chegou aqui à terra, chegou aqui à cidade? a Áquila chegou à cidade fazendo um trabalho na Secretaria Municipal de Educação simplesmente a empresa conseguiu subir 11 posições no nosso ranking foi isso mesmo? está certa essa informação? exatamente o Rodrigo tem mais detalhes do que eu conta como é que foi isso, Rodrigo o trabalho iniciou em 2014 e desde então a cidade de Manaus subiu 11 posições no ranking do Ministério da Educação uma medição oficial da República e o fato que nos chamou mais atenção e que nós somos muito orgulhosos de termos conduzido em parceria com a Prefeitura de Manaus foi uma redução do abandono da ordem de 69% ou seja, de cada 10 crianças que abandonavam a rede municipal de educação 7 deixaram de abandonar em um período de 3 anos então nos orgulha muito termos sido parceiros da Prefeitura de Manaus nessa empreitada e como é importante a educação básica, né? é por isso que diz, é a base de tudo se você não trabalhar a criança, não organizar a cabecinha dela e já não criar nela desde então, desde cedo a disciplina para poder estudar, o hábito de estudo e fazer com que ela saiba que essa base é imprescindível para que ela seja um adulto preparado você simplesmente vai ter adultos que não conseguiram passar no vestibular adultos que não conseguiram sequer ter a capacidade de escolher a profissão é verdade, a disciplina é um fator de sucesso a pessoa tem que ter disciplina, quer dizer, os horários exatamente começar a desenvolver uma rota diferente na sua vida então quer dizer, a questão de disciplina você mencionou com muita propriedade é extremamente importante qual foi o fundo, assim, como é que vocês fizeram esse trabalho? vocês partiram de que ponto para poder fazer esse trabalho com esse resultado tão positivo na Secretaria Municipal de Educação? o ponto fundamental que a gente entende é a capacitação dos profissionais como gestores há professores na rede municipal de educação, há diretores e muitas vezes esses profissionais ainda não têm uma capacitação que é muito importante tanto para a rede de educação quanto para outras redes, como por exemplo a de saúde que é gestão, sem gestão nós não vamos a lugar nenhum gestão é fundamental, seja para uma rede de educação, seja para uma rede de saúde ou para uma organização privada e é esse que foi o ponto fundamental para o sucesso desse trabalho tem que fazer treinamento com o pessoal para poder ensinar para eles a como gerenciar por exemplo, os professores tem que saber como aproveitar melhor o tempo para poder dar oportunidade de educação para todas as crianças e sem prescindir, vocês identificam cada um desses pontos que de repente não estão muito fortes para poder gerar uma educação com muito mais firmeza e com muito mais segurança Perfeito Marcia, só que em Manaus nós com apoio da Secretaria de Educação ajudamos a formar mais de 500 multiplicadores de metodologia de gestão para que cada escola tenha um apoio dentro dessa lógica Qualquer empresa pode procurar vocês, vocês estão aptos para prestar essa consultoria em qualquer empresa? Nós estamos presentes em 58 segmentos da economia, seja o setor privado, seja o setor público A gestão o que é? Definir metas, elaborar planos e sustentar essas metas Para melhorar, é importante saber onde estou, para onde eu tenho que ir, o tempo que eu preciso E não perder o foco O nosso trabalho é esse, treinamento contínuo na produção de resultado Só melhor é quem investe em qualidade E a qualidade você automaticamente melhora os resultados E é importante porque um dos pontos fundamentais para que a gente veja esse crescimento Veja esse andamento, é sempre a inovação, sempre a modificação de paradigmas, a modificação de conceitos E entender que a sociedade, entender que o Brasil, ele é móvel Ele sempre está caminhando, ele nunca está estagnado E a gente precisa trabalhar para que ele ande sempre para frente, para que nunca recue Então, essa mudança de conceito, essa mudança de paradigma, nada dessa história de achar que Ah, eu já sei tudo, eu sou um ótimo administrador, eu não preciso mais aprender nada Muito pelo contrário, sempre tem muita coisa para aprender É, o mundo é muito dinâmico, né? Nada é estático Então, quando alguém faz algo diferente, você automaticamente tem que acompanhar esse ciclo Porque senão você fica atrasado E a sua carteira de clientes, ela reage, o seu verdadeiro patrimônio, a sua carteira de clientes Então, no setor privado, quando alguém faz algo diferente e você não acompanha ou melhora Você automaticamente perde o seu principal patrimônio Então, nessa dinâmica que está hoje o mundo, com a queda das fronteiras Um trabalho importante é desenvolver a gestão Que é a nossa contribuição a todas as instituições públicas ou privadas Ok, muito obrigada Raimundo, muito obrigada Rodrigo É hoje, né? Lá no Palácio Rio Negro, a inauguração de mais um ponto aqui Do nosso escritório, né? Nós vamos para o sexto escritório O Áquila Amazônia Que será, fará parte de integrantes do Áquila Cali na Colômbia O Áquila de Sidney, o Áquila da Suíça e o Áquila de Belo Horizonte É a água voando em diversas partes do mundo Mas para nós é uma enorme satisfação, um grande prazer estar aqui em Manaus Prazer é nosso Hoje, pra nós é uma honra, né Rodrigo? Muito grande É um momento único, né? De poder fazer parte dessa história E construir uma história aqui também A partir de que horas lá? 19 minutos A partir das 7 horas e 30 minutos da noite Muito obrigada, muito obrigada a todos vocês E vai ser um sucesso, já está sendo, né? Porque esse resultado super positivo da Secretaria Municipal da Educação Já está sendo um sucesso É a base para começar a criar novos caminhos Gente, vocês precisam ver Vocês lembram que uma vez eu estava aqui no programa Falando, gente, tem tanta gente bonita hoje aqui Está todo mundo aqui, olha Enfileirado aqui, olha Um monte de mulher bonita aqui Porque são felizes Não é que eles sejam realmente bonitas Elas são felizes, né? Olha, você pode ver que elas nem são tão lindas assim Na realidade elas são assim Faz parte do nosso time É, faz parte do nosso time, né? Isso é tudo lá do escritório, né? Tudo lá do escritório Gente que a gente vê bem preparada Competente Que está aqui dando o ar da graça E principalmente dizendo o que é o escritório É, né, Ivan? Está bom Todo mundo linda Muito obrigada, viu, meninas? Muito obrigada Vocês que vieram hoje aqui trazer para a gente essas informações Obrigado, Luizé Está bom? Tá Olha, 11 horas e 50 minutos Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade Nós estamos em 33 municípios E a gente também está lá em Parintins E o Tadeu de Souza vai trazer os detalhes para a gente Principalmente a ronda policial lá da ilha Fica ligado aí no Tadeu Tadeu Contigo Alô, Márcia Alô, amigos do programa da comunidade Nosso primeiro destaque aqui de Parintins é policial Este homem é acusado de integrar uma quadrilha Que falsifica a realização de bingos em toda a região amazônica De Belém a Manaus A reportagem está na tela do Agora Uma guarnição da Polícia Militar prendeu Francisco José de Souza Há 45 anos, natural, no estado do Pará Ele é acusado de integrar uma quadrilha especializada em fraudar bingos em festas religiosas na região amazônica A polícia prendeu Francisco José quando mesmo se preparava para fraudar o bingo gigante de um carro no arraial da padroeira de Parintins no domingo à noite Bom, e agora vamos falar de eleição, mas não da eleição suplementar A eleição do Boi Garantido Está mais animada do que a eleição suplementar aqui no interior, aqui no município de Parintins Três candidatos disputam a sucessão de Adelson Buquer O candidato da oposição, Antônio Andrade O candidato da situação, Fábio Cardoso E o candidato Marco Aurélio de Cursino Estão três nomes que disputam aí a sucessão do Boi Bumbá Garantido Na tela do Agora Em Parintins, os candidatos à presidência do Boi Garantido, o movimento, o cenário eleitoral do Boi O candidato da oposição, Antônio Andrade, acompanhado do vice-coronel Rogério Vem realizando visitas a sócios O candidato, Fábio Cardoso, que tem como vice Messias Albuquerque Realiza reuniões com os sócios nos bairros da cidade O candidato Marco Aurélio de Medeiros Disse que intensificará a campanha a partir desta semana A eleição do Garantido é em setembro próximo E o clima, só você, vendo aqui, a movimentação Como é que está aqui na Ilha Tupi da Marana em relação às três candidaturas Que disputam o comando do Boi Bumbá Garantido Do estúdio da TV em Tempo em Parintins, Tadeu de Souza para o programa Agora Obrigada, Tadeu de Souza Um grande beijo para todo mundo que está acompanhando o programa da comunidade lá em Parintins E acabou aqui, começa o Agora Parintins Então fica ligado que Tadeu de Souza ainda tem muita informação para você que está aí na ilha, viu? 11h52, vamos ali que tem uma dica para você que está aí do outro lado Gente, olha só, se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção O melhor é tomar Sedavan Xarope Sedavan é um expectorante adulto infantil com tripla ação Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui a irritação da garganta E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não contém açúcar Sendo também indicado para pessoas com diabetes Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias Por isso age rápido na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias Agora você já sabe, para acabar de vez com a tosse com o catarro, Sedavan Xarope Sedavan está a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais Na rede de drogarias Farmabem Agora, ao chegar à farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite Exige a Sedavan 11h53, você que tem do outro lado acompanhando o programa Vamos para a nossa ronda policial rapidamente aí, para você que tem do outro lado A gente vai trazer aí a prisão de um adolescente no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes De 17 anos que estava com drogas Uma moça, uma jovem Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Bruno Fonseca Bruno, me conta essa história Pois é, Márcia A Polícia Federal apreendeu na tarde desta segunda-feira Uma adolescente de 17 anos Suspeita de transportar cerca de 5 kg de drogas Em uma mala no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes De acordo com a polícia, a jovem, que é de São Paulo Foi para Porto Velho somente para embarcar a encomenda Mas a substância acabou sendo rastreada pela polícia Enquanto ela fazia uma conexão aqui na capital Mas a polícia desconfiou da moça que viajava sozinha E tinha um comportamento suspeito Na bagagem dela foram encontradas as drogas Embaladas nos fundos da mala E ela foi encaminhada para a delegacia especializada Em apuração de atos infracionais A menor se recusou a dar qualquer tipo de informações Sobre o caso Ela deve permanecer na delegacia Até que a justiça decida o futuro dela Bruno Fonseca parou agora Obrigada, Bruno Fonseca Você que tem de outro lado acompanhando o programa Da comunidade não é a primeira vez Acho que deve ser já a sexta ou sétima apreensão No aeroporto internacional Eduardo Gomes Só esse ano De gente envolvida com a criminalidade Envolvida com o tráfico de drogas E que acaba tentando embarcar ou passando aqui pela cidade Para poder fazer o tráfico de drogas E olha, ainda nessa edição a gente vai trazer para você Que tem do outro lado a história das duas travestis Que estavam fazendo problema ali Olha aí as duas As duas travestis que foram presas Elas foram presas, a gente vai trazer detalhes para você Que está aí do outro lado E acha engraçado ainda As duas foram presas E ainda estão rindo Não tem graça, né? Ser presa não tem nenhuma graça Ser presa não tem nenhuma graça Mas enfim Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes para você Mas agora a gente já está aqui toda linda Toda maquiada com os produtos lá da 3 Elefantes Só para você ficar aí muito bem antenado E muito bem ligado, viu? Jeane Os pincéis A gente também encontra pincel lá na 3 Elefantes De todos os modelos Eu adorei esse aqui, gente Esse aqui é para base Ele é chanfrado Ele vai em todos os cantos Assim do rosto, né? É, para fazer o acabamento perfeito, né? Na aplicação da base Ele faz o acabamento bem legal E deixa a maquiagem bem uniforme É um dos mais procurados O de base Que é o kabuki, né? Temos o reto e tem o chanfrado Esse aqui também é para base É, exatamente Outra coisa, Márcia É a caneta delineadora Para quem tem dificuldade de fazer o delineado gatinho, né? Agora tem a praticidade Já vem a caneta com a pontinha Você faz mais facilmente a caneta delineadora Dá uma olhadinha aqui Eu vou pedir aqui para o Natal Fechar aqui Tá? Olha aqui, ó Olha só como é bem fininho Dá para fazer um gatinho bem caprichado Ou um gatinho bem discreto Mas ninguém vai ficar sem um olho gatinho delineado não, né? Exatamente Muito show, viu, gente? E olha, várias paletas de sombras aqui, né? Né, Jeane? Tem também para sobrancelha Para sobrancelha, para fazer o contorno da sobrancelha Para ficar a maquiagem bem Canutama também está assistindo a gente Olha, o pessoal de Canutama, o pessoal do interior Quer vender as maquiagens da 3 Elefantes aí no interior? Dá para vender também É só entrar em contato pelo telefone Diz o telefone É o 3633-3604 Exato, nós enviamos para todos os municípios Olha, a pessoa não precisa vir para cá Não precisa Nós fazemos o envio Basta contactar o WhatsApp E o telefone convencional E você recebe aí na sua cidade Manda para os 61 municípios Aqueles mais longe, lá na boca do Acre Manda também Manda, vamos Onde tem o mesmo transporte O barco chega lá Vai chegar os produtos da Ruby Rose Da Vult, da Maybelline Olha, você de Canutama Um grande beijo para todo mundo de Canutama Que está dando o ar da graça aqui Iranduba Região Metropolitana Manacapuru Todo o Vult Que é bem aqui do lado, né? Fica mais fácil para escolher Para pegar Mas quem está morando longe Quem mora longe Fica ligado Porque a Jeane Manda para você todos os produtos É só escolher Exatamente Chega na comodidade lá Da sua residência Ou trabalho Que show isso Muito legal isso aí Porque lá no Na Três Elefantes Você compra Para você usar Você mesmo Ou você pode comprar também Para revender Todos os produtos Os principais Maybelline Vult Que eu adoro Ruby Rose Que a gente tem aqui No nosso camarim Todos os produtos Que você precisa aí De alta cobertura Suave Bronze Pincéis Das mais variadas marcas Tudo isso tem lá na Três Elefantes Tem Hoje o carro-chefe É a Ruby Rose Que como eu te falei A qualidade Em igualar Viu o preço Um preço ótimo Não tem aquela história Como eu estava falando para você Não tem mais aquela história De produto barato É um produto que não funciona Que não é legal Não A gente tem vários controles De qualidade O Procon está aí Para poder exigir Que todos os fabricantes Façam produtos Com extrema qualidade E a concorrência do mercado Está exigindo isso hoje Produtos bons E produtos baratos Que sejam acessíveis E que todos possam usar Então tudo isso você encontra Lá na importadora Três Elefantes Um novo conceito em maquiagem 3307-3950 Me dá uma dica aqui assim Para você fazer o contorno Qual é a paleta que a gente usa aqui A gente tem um minuto Antes de ir para o horário político Massa Essa daqui Que é o contorno facial em pó O carro-chefe E quem gosta Porque tem gente que não gosta Do em pó Faz com o creme também Fica uma maquiagem muito bonita Para aplicar A gente aplica com o que? Pode aplicar com esses aqui Com os pincéis Nós temos pincéis para corretivo Pincel para fazer o contorno Nós temos toda a gama de pincel Para todas as finalidades E lá na loja você tem uma assessoria As nossas consultoras Fornecem uma assessoria em maquiagem Se você não conhece o produto Não sabe como usar A gente tem uma assessoria lá Com as nossas consultoras E hoje você que tem do outro lado É 3307-3950 Esse kit aqui é para você Inclusive com os dois contornos Que a Geane está falando Do em pó e o em creme Para te agradar Não tem como você não sair feliz da vida Então fica ligado Quando eu ligar para você Que importadora 3 elefantes Um novo conceito em maquiagem A gente vai para o rápido intervalo Do horário eleitoral Gratuito São 10 minutinhos Você que está aí do outro lado Não sai daí não Daqui a 10 minutinhos A gente está de volta Eu, a Geane E todo mundo aqui Fica ligado Tchau 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 Tchau